Fala galera, beleza? Aqui é o Fazão e eu estou aqui para trazer o Spotlight da Lili, um suporte que vem do jogo WoW e o custo dela na loja é de 2.000 de Gold. Seus status iniciais, sua vida começa com 835 e ganha mais 135 de vida a cada level, sua regeneração é 1.73 e ganha 0.28 a cada level, sua mana começa com 500 e ganha 10 de mana a cada level, sua velocidade de ataque é 1.25 por segundo e seu dano é 25 e ganha mais 6 de dano a cada level. Pés velozes. Após tomar um dano, Lili ganha 10% de bônus de velocidade de movimento por 1 segundo, que ajuda ela a fugir em momentos necessários. O seu Q, Cerveja Restaurador, restaura a vida em mana de um companheiro e de equipe em 70. Ela tem recarga de 3 segundos e seu custo de mana é 30. O W, Serpente das Nuvens, invoca uma serpente de nuvem no alvo aliado que ataca automaticamente os inimigos próximos causando 20 de dano por ataque. Os heróis só podem ter uma nuvem de cada vez e tem duração de 8 segundos. Seu E, Vento Cegante. Joga uma nuvem de vento cegante nos dois inimigos próximos, priorizando sempre os heróis, causando 60 de dano. Os alvos erram os seus próximos ataques básicos nos próximos 4 segundos. Sua primeira habilidade heróica, Jarro dos Mil Copos, atira cerveja nos aliados próximos mais feridos, priorizando sempre os heróis e a restauração de um total de 460 de vida por 6 segundos. Sua segunda habilidade heróica é Dragão de Água. Invoca um Dragão de Água que depois de um tempo atinge um herói inimigo mais próximo e todos os inimigos perto dele, causando 140 de dano e diminuindo sua velocidade de movimento em 70% por 4 segundos. Deixe um comentário sobre o vídeo ou sobre o jogo. Não se esqueça de se inscrever clicando no botão Subscribe e deixe um like e compartilhe o vídeo para seus amigos nas redes sociais. Para mais vídeos, clique nas imagens de sua preferência. Me siga nas redes sociais para maiores informações e muito obrigado por assistir. Até a próxima!